Bem-vindos ao Mahashivaratri 2023. Nessa noite sagrada, se você se mantiver acordado e com algum senso de consciência, isso trará um tremendo bem-estar à sua vida? Neste Mahashivaratri, receba o Rudraksh Diksha, uma semente de Rudraksh especialmente energizada e entregue em sua casa gratuitamente. Esta não é apenas uma noite de vigília. Esta deve se tornar uma noite de despertar para cada um de vocês.